Música Mudança repentina no tempo da capital. O forte calor que predominou por toda manhã foi substituído por muita chuva no início da tarde de hoje. É mais uma frente fria chegando ao Acre, com promessa de ficar até a sexta-feira. Parecia impossível, mas aconteceu. A frente fria que vem sendo anunciada há cerca de dois dias, finalmente chegou ao Acre. Embora o clima seco e a alta temperatura da manhã tenham desesperançado a população. Os termômetros registraram um calor de 39 graus na capital acriana por volta do meio-dia de hoje. Nas ruas, a troca do óculos de sol pelo guarda-chuva. A população respirou aliviada com a chegada da chuva, dos ventos e até do climinha de frio. Deu até para arriscar, saborear, um prato mais comum do frio. Estava extremamente quente de manhã e agora está muito melhor. Deu até agora para arriscar, tomar uma rabada no tucupi, que é um prato típico daqui, mas que no calor é um pouco difícil. Exatamente, de manhã não dava. Eu estava aqui de manhã e não dava. Toma isso que estava muito quente, mas agora tudo legal. O clima mais ameno permanece até a próxima sexta-feira, dia 2. A temperatura vai oscilar entre 15 e 17 graus nas noites e ao amanhecer dos dias. Não chove mais por enquanto, somente a presença de fortes ventos. É o que diz a previsão do tempo. Após a chegada dessa frente fria que ocorreu hoje, por volta das 13h30, nós teremos muito vento nas próximas horas e trazendo essa massa de ar polar que vai proporcionar um clima mais agradável até sexta-feira, pela manhã, quando os termômetros vão marcar entre 15 e 17 graus ao começar o dia. E mesmo durante o dia teremos sol, mas com ventos agradáveis e a temperatura máxima não deve ultrapassar os 28, 29 graus. Legenda Adriana Zanotto